A frase de Billy Graham, coragem é contagiosa. Quando um homem corajoso toma uma posição, a espinha dorsal de outros é reforçada, revela o imenso poder que uma atitude de coragem pode ter sobre aqueles ao nosso redor. A coragem não é apenas uma virtude pessoal, mas um catalisador para a mudança coletiva, inspirando outras pessoas a se levantarem diante dos desafios. Muitas vezes, em momentos de adversidade, a tendência natural é recuar, seja por medo ou por incerteza. No entanto, quando alguém decide enfrentar o medo e tomar uma posição firme por aquilo que é certo, essa ação ressoa em todos que a observam. A coragem de um indivíduo se torna um exemplo vivo de fé e determinação, fortalecendo a coragem de outros que, de outra forma, poderiam hesitar. Esse ato solitário de bravura acende uma chama que pode se espalhar e gerar uma mudança significativa. A Bíblia nos oferece vários exemplos de como a coragem de uma pessoa impactou a comunidade ao seu redor. Davi, ao enfrentar Golias, não apenas demonstrou fé inabalável em Deus, mas também inspirou o exército de Israel, que estava paralisado pelo medo. Da mesma forma, a coragem de Daniel ao orar, mesmo sob ameaça de morte, encorajou os outros a permanecerem firmes na fé, independentemente das consequências. A coragem verdadeira não vem da confiança em nossas próprias forças, mas da certeza de que Deus está ao nosso lado. Quando tomamos uma posição, confiando no poder de Deus, nos tornamos instrumentos dele para inspirar outros a fazer o mesmo. Esse tipo de coragem é transformador, pois não só nos leva a superar desafios, mas também desperta em outros a confiança de que eles também podem vencer suas batalhas. Viver com coragem significa mais do que enfrentar os próprios medos. Significa criar um movimento de transformação. Cada vez que nos levantamos com firmeza em prol da verdade, da justiça e da fé, semeamos sementes de coragem nos corações daqueles que nos observam. Assim, a coragem se torna uma força contagiante que, aos poucos, fortalece a espinha dorsal de todos ao redor, criando uma comunidade mais resiliente, determinada e confiante em Deus. Que possamos ser essas pessoas corajosas, cuja fé e firmeza encorajam outros a se levantarem, transformando suas vidas com a força que vem de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti com um coração humilde, buscando a Tua força e coragem. Tu és o Deus que nos sustenta em cada desafio e nos capacita a enfrentar os medos que se levantam contra nós. Hoje, eu Te peço, Pai, derrama sobre mim o Teu espírito de coragem e ousadia, para que eu possa tomar uma posição firme em meio às dificuldades, confiando plenamente em Ti. Senhor, sei que a verdadeira coragem vem de Ti, e não das minhas próprias forças. Por isso, coloco minha confiança em Tua presença e em Teu poder. Quando os momentos de incerteza e medo surgirem, capacita-me a lembrar que Tu estás comigo, como estiveste com Davi diante de Golias e com Daniel na cova dos leões. Pai, ajuda-me a ser corajoso, não apenas por mim, mas para que outros possam ser fortalecidos pela minha fé. Pai, que a minha vida seja um exemplo de coragem para aqueles que me cercam. Que, ao verem minha firmeza em Ti, suas espinhas dorsais sejam reforçadas, e eles encontrem a força necessária para enfrentar suas próprias batalhas. Usa-me como um instrumento para inspirar outros a se levantarem com coragem e determinação, sabendo que o Senhor é aquele que luta por nós. Que eu nunca fuja dos desafios, mas os encare de mim.